Doors are closing Próxima estação Next Station Parada inglesa Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Parada inglesa Parada inglesa Parada inglesa Parada inglesa A CIDADE NO BRASIL 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 Próxima estação Next Station Karandiru Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Exit on the right side Doors are closing Próxima estação Next Station Portuguesa Tite Acesso ao terminal rodoviário Access to the bus terminal Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Exit on the right side Doors are closing Próxima estação Next Station Armênia Desembarque pelo lado direito Exit on the right side Exit on the right side A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESCIP, EXIT ON THE LEFT SIDE A CIDADE NO BRASIL 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 DOORS ARE CLOSING A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL